E amanhã pode ser mais frio que hoje. Então, em algumas regiões sergipanas, as temperaturas podem chegar até 16 graus, você acredita? Muito, hein, Michele? Por enquanto, pra hoje, a média tá ali nos 18 graus. Vou citar algumas cidades, pra vocês moradores... Vou pedir ajuda desse pessoal, viu? Alô, você! Alô, você que mora em Poço Verde. A previsão mínima hoje tava marcando aqui 18 graus, em Poço Verde, em Pinhão e também lá em Carira. Ai, ai, ai! Então, os moradores dessas cidades, quero saber, tá friozinho por aí? Mande uma mensagem, mande uma foto, você todo agasalhado aí. Tomando um chazinho. Tomando um café quente, um chá, o que for. É. Uma sopa. Ai, que delícia, né? Esse friozinho. Ou não, né? Não, Michele, não tá frio, o termômetro tá quebrado. Eu quero saber a verdade. Hoje é dia de acender a fogueira de São Pedro, né? De repente, o pessoal se esquentando em volta da fogueira. Que lindo, ó, um vídeo da fogueira, todo mundo ali em volta da fogueira. Vou querer esse vídeo amanhã aqui. Então, manda pra gente. Será que o pessoal vai mandar pra gente? Eu acho que vai. Vai, né? Além dessas cidades aqui, Poço Verde, Pinhão e Carira, outros municípios também vão registrar temperaturas mínimas hoje. Na casa dos 18 graus. Lembrando que aqui era a previsão, esses dados foram coletados ontem. Então, hoje, na real, ali, pode ter sido até um pouquinho mais baixa. Ou um pouquinho mais alta, né? Em torno entre... Mas fica aí, hein? Entre 17 e 19 graus nesses municípios que é da nossa estação. Então, a gente vai registrar essas temperaturas com mais frequência daqui pra frente. Então, em torno dos 18, 19 graus, a gente vai ver se repetir aqui no nosso telão. O que pode ocorrer é a gente chegar ali na casa dos 15 graus. Alô, pessoal de Palmares, em Riachão do Dantas. É, tá povoado famoso quando a gente fala de frio, né? Então, pessoal lá, o que torna o povoado Palmares tão frio é o relevo, né, Michelle? É, a altitude. A altitude. A altitude. Eles estão num ponto mais alto. Então, sentem mais frio um pouquinho por lá. Tanto que a comunidade lá, o que se destaca é o artesanato. Com tricô, crochê, roupinhas quentinhas. Usa muito lá. E o pessoal é caprichoso na hora ali, no trabalho com as mãos ali, nas linhas. Então, um beijo pra todo mundo lá de Palmares. Um beijo pra todos de Palmares. E quero a participação de vocês aqui também, mostrando o friozinho na cidade de vocês, viu? Aí, além desses municípios que eu citei aqui, que estão na casa dos 18 graus, a previsão pra hoje, vou destacar também aqui o município de Itabaianinha. Itabaianinha também faz muito frio durante a noite e a madrugada. Pra hoje, a previsão pra ontem antecipou a chuva, né? Que todo São Pedro chove bastante. Geralmente, já é tradicional a chuva de São Pedro. Ele mandou a chuva ontem. Ontem à noite, de repente, fechou o tempo, o final da tarde já começou a cair mais frio. À tarde, já ficou o tempo bem nublado. Lembra que ontem pela manhã a gente falou, ó, quem for aproveitar a praia, aproveita pela manhã, porque à tarde o tempo vai mudar, vai dar aquela virada no tempo. Olha, eu tenho um amigo que tá passeando aqui em Sergipe, que veio lá do Mato Grosso do Sul, que não seguiu sua dica. Ele foi à praia. Olha, gente, pra hoje essa chuva, não há previsão de chuva.